Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha produção do final de semana. Foi bem gostosinho fazer essas peças, peças rápidas e que também tem saída rápido e eu quero aí compartilhar com vocês essa linda produção. Aproveita, já deixa o like aqui no começo do vídeo pra ajudar o canal a crescer. Não lhe custa nada, já clica no like e se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. E eu vou deixar aparecendo aí na tela o valor que eu vendo, tá? O valor que eu vendo aí nas plataformas de venda e os valores que eu vendo diretamente, é lógico que tem um descontinho a mais, né? Em torno de 10% até 20% mais barato que nas plataformas de venda. Vou mostrar um por um aqui pra vocês. Vou começar por esses dois aqui, gente. Infelizmente esses dois aqui, ó, não consegui terminar, tá bom? Mas mesmo assim, eu quis aí tá mostrando pra vocês. Aconteceu aqui que eu não tenho pérola pra colocar nesse trabalho, você acredita? Procurei a casa inteira, foi difícil até pra achar um pra colocar aqui no puxa-saco. E eu não tenho pérola, sabe? Quando cai no chão a gente não liga, deixa pro gato brincar, pro cachorro brincar. Então, agora tá fazendo falta. Não consegui terminar, mas mesmo assim, quero mostrar pra vocês essa papeleira, né? Tem passo a passo aqui no canal, tô produzindo aí pro dia das mães, vou fazer em outras cores. E aí, eu volto em outro vídeo mostrando elas quando ela estiver pronta. Então, essa daqui foi minha quase produção do final de semana. Aqui, gente, ó, essa peça que eu fiz, né? É um puxa-saco, tem um formato de coração, olha que é bonito. E colocando aqui na mesa pra gravar pra vocês, percebi que eu não fiz a alcinha. Aquela cordãozinha aqui pra poder a pessoa pendurar, né? Na parede aí. E um suporte pra segurar, né? Ou puxa-saco. Então, eu esqueci de fazer. Vou ter que pegar e fazer. Esse puxa-saco coração aqui, eu tenho no canal Passo a Passo. E também tem um jogo de banheiro. Vou deixar uma foto aparecendo pra vocês. Eu estou fazendo um joguinho de duas peças nesse formato. Quando ficar pronto, eu venho mostrar pra vocês pra poder inspirar também. E aqui, gente, esses dois prendedores de cortina. Deixa eu mostrar pra vocês, né? São prendedores de cortina. Eu vendi um esse final de semana. Vou mostrar aí, aparecer pra vocês a cor que eu vendi. Eu vendi no Mercado Livre, tá? Então, aqui, gente, eu vendi no Mercado Livre e me animei e fiz mais dois. Tava aqui fazendo esse marrom. Quando uma pessoa perguntou se eu tinha o azul lá no Mercado Livre. E eu falei que tinha. Corri fazer, mas ela ainda não comprou. Nem sei se vai comprar, mas eu acredito que vai acabar saindo logo, né? Quero fazer aí o amarelo e o vermelho, mas não deu tempo. Que a gente foi passear aí no domingo. E acabou não dando tempo de eu produzir. Bom, olha que bonita essas peças. Adoro ver assim. E esse centro de mesa maravilhoso aqui, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E antes, eu quero aí, tá falando pra vocês que eu tinha esquecido. Tem passo a passo do prendedor de cortina. Você pode usar só a flor, né? Pra poder fazer a aplicação nos seus trabalhos também. É uma flor com oito pétalas. Se ficar muito grande, né? Porque ela é um pouco grandinha. Você pode fazer com seis pétalas, que ela fica melhor. E vai ser uma aplicação lindíssima aí nos seus tapetes. Agora eu vou mostrar aqui esse centrinho de mesa super delicado. Aconteceu de eu vender um na cor branco, na Shopee. E eu me animei. E eu comecei aí eles na sexta-feira, né? Aí no sábado eu terminei. Terminei três, tá? Comecei na sexta e no sábado eu consegui aí finalizar três centrinho de mesa. Vou deixar a medida passando aí pra vocês, que eu não lembro mais. Esse daqui é um rosa salmão. Olha que modelo lindo. Não é passo a passo meu, tá bom, gente? É um passo a passo que eu segui aí de um canal. Vou deixar todos esses passo a passos aqui, dessas peças, se você gostar, né? Na descrição e se der eu anexo também no comentário. Esse aqui é um rosa salmão. É muito lindo. Já vendi vários aqui nessa cor. Essa linha aqui é a duna. Mas eu tô aí parando de fazer ele na duna. Pelo motivo que, às vezes, gente, a duna, eu não sei porquê, eles falam que vem sem gramas, né? Mas, às vezes, eu acho que vem menos e acaba não dando pra fazer. Porque é um duna certinho. Caso acontecer de você tá fazendo com a duna e faltar só um pouquinho, eu ia lá e comprava outro duna e acaba não compensando. Você troca por uma agulha mais fina aí no final do trabalho. Esse passo a passo aqui, até essa parte aqui, ó, do meio, ela é bem fácil, né? Ela é bem fácil. Aí, depois, começa, né, a ter uns detalhes, né, um pouco diferentes que você tem que aí prestar bem atenção. E são três aulas, né? Três partes de passo a passo. Eu, particularmente, eu prefiro um vídeo longo, né, do que a aula em partes que eu tenho dificuldade, até mesmo preguiça de procurar as outras partes. Mas, né, tem hora que não dá certo por causa do celular, que não grava muito tempo e a professora tem que dividir as aulas, sim, né? Mas eu prefiro passo a passo, que é tudo numa aula só. E o que aconteceu aqui com esse passo a passo, gente? Que esse meio aqui eu sigo, né, essa parte redonda aqui, antes de começar, né, as partes aqui dos abacaxis, né? Eu sigo passo a passo. Depois aqui, as quantidades de correntinhas pra mim, tudo é modificado. Porque aí o meu fica certinho. Se eu seguir o passo a passo direitinho, começa a embabar, né, pra mim. Eu já fiz um, quando eu terminei, não ficou certinho. Então, hoje eu já sei aqui a quantidade de correntinhas que eu utilizo. Então, preste atenção aí, gente. Se você tem essa dificuldade, segue o passo a passo. Tá ficando embabado, desmancha, diminui uma correntinha ou aumenta uma correntinha, principalmente nessas partes aqui. Por exemplo, né, só um exemplo. Aqui onde tem três leques, eu separei por uma correntinha. Porque se eu colocar duas ou três que tá lá no passo a passo, pra mim não dá certo. Tá bom? Então, são particularidades que mesmo seguindo passo a passo, você tem que se atentar aí com a sua atenção de ponto. Então, eu tenho esse rosa. É duna, mas eu tô aí parando de fazer ele com a duna. Tá? Mas olha que lindo que ele fica. Como eu vendi um branco... Eu vou mostrar uma foto do branco aí pra vocês. Então, como eu vendi um branco, eu corri fazer. Eu consigo fazer até três em um dia, tá bom? Mais dois aí, com certeza, bem calmo. Olha esse, que lindo. Esse aqui é um azul. Eu chamava ele de azul turquesa, né? Mas eu vi o nome dele, é azul piscina. Olha que lindo, né? Só que essa linha aqui, gente, ela não é duna. Ela é um barbante. É comum. Mas na espessura 4. E eu vou pôr o duna em cima pra vocês verem a diferença. E já vou falar o nome dessa linha aqui que eu esqueci. E agora, comparando aí, gente, o duna com a espessura 4 de barbante comum. Olha só. Não tem diferença de tamanho, tá? É tão pouquinho, tão pouquinho, que eu posso dizer aí que não tem diferença de tamanho o duna pra espessura 4. E a vantagem é que você, na espessura 4, vem mais metragem, né? Vem mais gramas e você consegue terminar o seu trabalho sem medo e fazer de duas a três peças. Olha que cor bonita. Muito lindo esse azul. Já vendi, acho que, dois ou três nessa cor. E eu fui pegar aqui a marca que eu usei pra fazer esse azul lindíssimo, gente. Essa aqui, ó. Euro Roma Eco Trama, tá bom? Fio ecológico extra macio, espessura 4. Tá vendo? Ó. Vem 200 gramas. E a cor, deixa eu ver aqui, dá pra ver, ó. Azul, piscina, cor 901. Essa Euro Roma Eco Trama aqui, isso, Eco Trama, ela é uma espessura muito boa, viu, gente? Ela é mais trabalhada, ela lembra aí um duna, assim. Então, dá pra você, ao invés de fazer aí com a duna, né? Fazer aí com essa linha, se você encontrar. Eu pretendo comprar mais dessa linha aqui pra fazer. Eu achei que ela é firminha, bem firminha. E eu gostei. E também fiz aqui uma outra cor, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo esse vermelho, gente. Muito lindo esse vermelho. Ficou perfeito, direitinho, não fico embabado. Por quê? Eu não sigo passo a passo direitinho quando se trata das correntinhas, tá bom? Eu vou vendo a minha tensão de ponto e tentando adaptar a minha tensão do ponto. Ficou muito bonito. É espessura 4, só que é 100% algodão. É mais fofinha, mais macia. E, sinceramente, de linha, assim, pra tocar, pra esse caminho de mesa, eu preferi essa ecotrama. Não vejo a hora de poder aí estar comprando aqui, tá bom? A ecotrama da Euro Roma. Porque ela é mais firminha, ela parece que a engomada é mais durinha do que essa muito fofa, muito fofinha. Então, essa aqui parece mais um caminho de mesa, assim, que fica mais certinho, tá bom? E que lembra... Oxe! Então, para com isso. E que lembra, gente? Lembra muito a duna, tá bom? Essa linha aqui, ecotrama, lembra a duna, que é mais firminha, mais durinha. Eu ainda prefiro, entre 100% algodão e a duna, eu prefiro essa aqui. Ecotrama, mas aí cada um, né, tem o seu gosto de preferência de linha. Muito lindo esse caminho de mesa. E eu venho vendendo, inclusive, a cor que eu mais consegui vender nesse caminho de mesa foi essa cor aqui azul, tá? E também foi na cor branco. E eu organizei assim, para mostrar para vocês que linda que é essa produção rapidinha aqui de final de semana. Com exceção daquele ali, né, que eu não consegui terminar. Mas eu pretendo terminar ainda essa semana e venho mostrar aí para vocês outras cores para se inspirar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pelo seu like e sua inscrição. Beijo para todos e tchau, tchau! Tchau!